Pessoal, está vendo aqui, isso aqui é um remédio do mato, que é uma mastruz. Isso aqui você pega, bate no liquidificador, coa e toma. Pouco com leite ou sem leite. Vai a preferência de cada um. Leite tem que ser leite de vaca, leite de gado. Então o que acontece? Você bate no liquidificador e toma. Isso aqui é bom para essa doença que está rolando aí, esse covid-19. É que é bom para verme. E esse mastruz, antigamente o pessoal tomava para tuberculoso, que hoje se chama... Era tuberculoso, hoje se chama pneumonia. Aqui tomava e curava o tuberculoso. Então você bate no liquidificador e toma. É bom para quem está com citoma e para quem não está também. Para quem não está, para evitar de pegar. Quer dizer, eu não tenho certeza 100%, mas ajuda muito, certo? E já vi isso aqui fazer efeito. Mas gripe forte e tudo aí, a pessoa já tomou. E já ficaram bons. Então eu tenho para mim que ajuda, né? Então vamos correr atrás para ver o que é que a gente não está tendo um remédio adequado. E tomar folha de mato não é nada demais que a gente tome, né? Eu sempre estou tomando mastruz. Tome mastruz que faz bem. Aqui quem está falando é crua os morais, na região de Recreliçá, Bahia. Tá bom.